Excelentíssima Presidente, Ministra Rosa Weber, Excelentíssimo Relator, Ministro Edson Fachin, Excelentíssima Ministra Carmen Lúcia, Excelentíssimos Ministros, Excelentíssimo Procurador-Geral da República, Servidores, Assessores e todos aqueles que eventualmente tenham acesso a esse vídeo. Excelências, agradeço desde já a atenção e antecipo que a posição desta advocacia geral da União é, com todas as vênias, pelo não referendo das medidas cautelares concedidas nessas ações diretas. Ações que têm por objeto dispositivos da Lei 10.826 de 2003 e dos decretos regulamentadores para dispor sobre a aquisição, a posse, o porte e a comercialização de armas de fogo e de munição no território nacional. Antes de mais nada, Excelências, merece reflexão se é realmente adequado o deferimento de medida liminar por ministro ou relator enquanto os autos encontram-se sobre vistas de outro integrante do plenário. Externo, que essa minha preocupação não se restringe ao presente caso, mas é uma inquietação em favor da própria colegialidade deste Supremo Tribunal Federal. Avançando, Excelências, não é o caso de se endossar a referente medida cautelar. Em momento anterior aos pontos específicos, nos parece conveniente que a Corte leve em consideração duas questões centrais a esse debate que ora se afigura. Primeiro, cabe destacar que os decretos editados no atual governo e o objeto dessas ADIs não desrespeitam, mas ao contrário, vão ao encontro da vontade soberana da sociedade brasileira. Isso porque, no único referendo já promovido em ambiente e âmbito nacional, desde a promulgação da Constituição de 1988, a sociedade brasileira teve a oportunidade de participar diretamente na escolha sobre a proibição ou não da comercialização de armas de fogo e munição no território brasileiro. Eu repito, o único referendo feito após a Constituição de 1988. E numa legítima manifestação democrática, 63,94% da população votou não ao artigo 35 da Lei 10.826. Isso é, rejeitando a proibição desta comercialização. Neste contexto, Excelências, com a devida vênia, as decisões liminares nos termos em que pedidas por este egrégio STF acabam por esvaziar, seja direta, seja indiretamente, o cumprimento da vontade da sociedade brasileira. Em outras palavras, a extensão das ordens liminares resultam, infelizmente, em um enfraquecimento do pressuposto constitucional de que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente, não sendo, portanto, compatível com os fundamentos expressos da Constituição Federal de 1988. Segundo, Excelências, não há elementos suficientes nos autos que comprovem tese no sentido de que a ampliação do acesso a armas de fogo e munições resultariam em aumento do índice de violência e mortalidade. Na verdade, como registra a subchefia para assuntos jurídicos da Presidência da República, referindo-se a estudos da ONU dos anos de 2011, 2013 e 2019, abro aspas, não é possível estabelecer cientificamente uma correlação entre a quantidade de armas de fogo em postos de cidadãos com o número de homicídios. Além disso, a depender do contexto, a quantidade de armas de fogo à disposição da população civil pode ser inversamente proporcional à quantidade de homicídios. Fecho aspas. Essas são palavras da SAGE. Ao comparar as conclusões da ONU com o contexto brasileiro, extraído do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, sua edição de 2022, do Atlas da Violência também de 2022 e do Monitor de Violência, essa análise da SAGE verificou, por exemplo, que após o desarmamento significativo da população civil com a publicação da Lei nº 10.826, de 2023, houve elevado aumento no número de mortes por arma de fogo e a ampliação do acesso a armas de fogo não implicou em aumento do número de homicídios. Repito, a ampliação das armas não significou aumento dos números de homicídios. Esses dados apontam ainda que em 2019 o Monitor da Violência registrou uma drástica queda no número de homicídios dolosos no Brasil, na ordem de 22% em relação ao ano anterior. Que no mesmo ano de 2019, em que houve redução de homicídios, ocorreu um crescimento na ordem de 91% na quantidade de armas de fogo vendidas conforme o levantamento da BBC. E apontando no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, eu repito, e mais excelências. Os dados apontam que a meta prevista no Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social de redução da mortalidade violenta de 3,5% ao ano, mesmo sendo essa meta quinquenal relativa aos períodos de 2018 e 2022, foi alcançada já no primeiro ano do atual mandato do Presidente da República. Sendo que neste mesmo ano, vejam excelências, houve aumento expressivo da quantidade de armas de fogo vendidas legalmente no Brasil. Ademais, além de não haver fatos que efetivamente comprovem o aumento da venda de armas e sua correspondência com o aumento da violência, especialmente a violência política, que foi usada para justificar o perículo imora nestas ações, nesta cautelar, as modificações regulamentares promovidas guardam plena compatibilidade com o teor da Lei 10.826 de 2003. E agora, excelências, já aventando nos dispositivos objetos da cautelar, inicio quanto ao artigo 4, 4º CAPT do Estatuto, ao dispor sobre a declaração de efetiva necessidade para aquisição de arma de fogo de uso permitido, vê-se que a lei deixou a cargo da autoridade administrativa estipular critérios relativos à apresentação e avaliação do seu conteúdo. E, na verdade, a lei somente impôs demonstração da efetiva necessidade para a concessão de porte de arma de fogo de uso permitido, como consta dos artigos 6º e 10. No caso da posse, as alterações promovidas no artigo 12 do Decreto 5.123 de 2004, pelos sucessivos decretos impugnados, tiveram por escopo estabelecer maior clareza quanto ao alcance da expressão, entre aspas, efetiva necessidade. E, com isso, reduzindo o subjetivismo da autoridade administrativa na análise dos pedidos de autorização de posse. Sendo certo, ainda, que a proporcionalidade e a razoabilidade da presunção de efetiva necessidade ficam demonstradas pela necessidade de atendimento simultâneo dos demais requisitos exigidos, hoje previstos no artigo 3º, inciso 1º, a 8º do Decreto 9.845. Esses incisos prevêem, por exemplo, a idade mínima, a comprovação da idoneidade moral, os bons antecedentes, a ocupação lícita, a aptidão psicológica, dentre outros requisitos. Em relação ao porte, agora, a Lei nº 10.823, notadamente seu artigo 10º, parágrafo 1º, inciso 1, autoriza porte de arma de fogo aos interessados que atendam aos requisitos relacionados em seu texto, dentre os quais se inclui a demonstração de efetiva necessidade. Sobre este critério específico, a lei somente dispõe que a efetiva necessidade para o porte deve estar relacionada ao exercício de atividade profissional de risco ou à existência de ameaça à integridade física do interessado. O requisito é hoje regulamentado pelo Decreto 9.847, em seu artigo 15, com a redação conferida pelo Decreto 10.630 e prevê expressamente a análise da efetiva necessidade pela autoridade competente. Excelências, quanto ao artigo 3º, inciso 2º, do Decreto 9.846, que traz a quantidade limitada de armas de uso para os chamados CACs, colecionadores, atiradores e caçadores, o artigo 24 do Estatuto autoriza o comércio de armas de fogo e demais produtos controlados sem delimitar a quantidade e os tipos de armas de fogo, sendo certo que a previsão regulamentar autoriza a aquisição com a devida diligência e dentro dos limites da proporcionalidade, e foi isso que o decreto o fez. E proporcional foram também os quantitativos de munições adquiríveis na regulamentação prevista no artigo 2º, parágrafo 2º do Decreto 9.845 e no artigo 2º, parágrafo 3º do Decreto 9.847, não merecendo, portanto, referenda a cautelar também nesses pontos específicos, já que também, repito, andou bem o decreto nesse sentido. Enfim, Excelências, não há que se falar em redução da proteção ao direito à vida ou à segurança. Na verdade, os atos editados objetivaram, sim, reduzir o subjetivismo da autoridade administrativa, desburocratizando o serviço e atendendo, em última instância, ao princípio da eficiência previsto no artigo 37, caput, da Constituição Federal. E nessa mesma linha, Excelências, parecem mais insustentáveis as apontadas evidências do periculo imora no presente caso, no sentido de que o início da campanha eleitoral exasperaria o risco de violência política. Ora, com todas as vênias, nenhum dos partidos políticos requerentes, nem o Amiccuri, ao formularem pedidos de tutela incidental, trouxeram fatos novos e concretos nesse sentido. Mas, ao contrário, apesar de alegarem os mesmos fatos trazidos em suas petições iniciais, que nada falam sobre violência política, diga-se de passagem, e, inobstante o início do julgamento de mérito e pedido de vista do ministro Nunes Marques, os autores inovaram a leite, com novos pedidos liminares formulados nos exatos termos do voto que já havia sido proferido por sua excelência, o ministro Edson Fachin, na sessão anterior em ambiente virtual. Tais pedidos indicam claro o intuito de antecipar os efeitos daquele voto, antes da finalização do julgamento de mérito das referidas demandas. Portanto, Excelências, não se evidencia qualquer urgência nas medidas cautelares concedidas que justifique não se aguardar a finalização do julgamento de mérito. Com essas breves considerações e, mais uma vez, invocando e encerrando com a vontade soberana da população manifestada no referendo de 2005, bem como insistindo na inexistência de substrato fático científico que ampara as alegações trazidas pelos autores e acolhidas liminarmente por este Supremo Tribunal Federal, pugna-se pelo não referendo das decisões para que se reconheça que os decretos editados pelo Poder Executivo Federal encontram-se em absoluta sintonia com a legislação de regência e a Constituição Federal de 1988. Subsidiariamente, Excelências, e desde já pedindo licença para antecipar algumas preocupações para a remota hipótese de as cautelares virem a ser referendadas, a Advocacia Geral da União entende que, em relação à DI 6.1.19, no que diz respeito ao artigo 4º caput da Lei 10.826, merecem ser esclarecidos quais os indícios de risco à vida que podem ser considerados pela administração pública para dar concretude à tese hermenêutica fixada na decisão. Tese que vincula a concessão de autorizações de posse de armas de fogo, entre aspas, às pessoas que demonstrem, concretamente, por razões profissionais ou pessoais, possuírem efetiva necessidade, fecho aspas. E, em relação à DI 6.1.39, ainda subsidiariamente, Excelências, também somente no caso de ser mantida a cautelar horas sob referendo, merecem ser esclarecidos os parâmetros que possam orientar as aquisições de munição aos limites constitucionais suscitados, no que toca o artigo 4º, parágrafo 2º da Lei 10.826, de 2003. Por fim, Excelências, postula-se desde já a ampliação da modulação dos efeitos da decisão cautelar, que já foram aconcedidas com efeitos ex nunc, conferindo-se efeitos prospectivos à interpretação, conforme conferida ao artigo 4º caput, parágrafo 2º, para que a decisão monocrática somente tenha eficácia nessa remota hipótese em relação aos requerimentos formulados a partir do dia 5 de setembro. E, assim, preservando-se os requerimentos e o andamento, ainda que pendentes, de decisão final. Muito obrigado, Excelências. E, assim, preservando-se os requerimentos e o efeitos da modulação dos 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 efeitos da modulação